Vamos dar um pulo até em Campo Grande? Opa, tá aqui o Gerson Vassov. Rapaz, que chuva, hein, Gerson? E tem alerta de mais chuva pra todo o Mato Grosso do Sul. Bom dia! Exatamente, Israel. Bom dia pra você, também pra todos aí em Três Lagoas. Pois é, tem alerta aí já do Instituto Nacional de Meteorologia, o INET, pra grande parte de Mato Grosso do Sul. Então tá vindo pra tudo por aí, tá bom? Ó, segundo também, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o CENTEC, para esta segunda-feira, a previsão é de tempo instável, com probabilidade de chuvas moderadas e também mais intensas, além de tempestades, tá? O INET também mantém o aviso de perigo potencial de chuvas intensas para alguns municípios do estado. E aí, em Porto, aí vai ser 45 municípios do estado que estão sobre esse alerta do INET. Vamos falar algum deles. Campo Grande está também nesse alerta, onde a máxima hoje deve ser de 32 graus. Coxim também, que tem máxima de 34 graus hoje. Corumbar também, sobre alerta de chuvas intensas, com máxima de 34 graus. Porto Mutinho, com 32 graus. Dourados, com máxima de 28 graus. E Três Lagoas também está sob esse alerta. E hoje aí tem máxima de 33 graus, tá? Então, como eu disse, segundo o INET, 45 municípios do Mato Grosso do Sul estão sobre esse alerta de tempestade, alerta de chuvas intensas, tá? As regiões aí que vão ser mais afetadas são a região centro-sul, a região leste, a região centro-norte de Mato Grosso do Sul e também Pantanal-Sul-Mato Grosso do Sul e o sudoeste do estado, tá? Entre os municípios de alerta está também Ribas do Rio Pado. E esse é um destaque que eu levo para vocês aí em Três Lagoas, inclusive com algumas imagens, porque a chuva pular já foi intensa durante esse final de semana. Então, para essa semana, esse alerta de chuva também continua para o município de Ribas do Rio Pado, tá? Algumas dessas imagens nós recebemos hoje aqui, da Rádio CBN recebeu, diretamente de algumas pessoas de Ribas do Rio Pado, que mostram um pouquinho como foi essa situação pular nesse final de semana. Em Ribas, aí, durante a atividade no município, causou um alugamento em alguns pontos da cidade. A Prefeitura de Ribas do Rio Pado informou nesta manhã também a CBN que está em uma fase de levantamento dos prejuízos e também ontem o volume de chuvas em Ribas do Rio Pado foi de 62,8 milímetros, tá? É um volume muito alto, um dos maiores aí registrados no estado. E também foram registrados 2.100 raios só lá no município de Ribas do Rio Pado. Inclusive, a Rua do Fórum da Cidade foi transformada em um verdadeiro rio. Esses são os registros aí vistos nas imagens. Então, é uma cidade aqui de Mato Grosso do Sul que está sob o alerta também, assim como Três Lagoas e Campo Grande, mas que já teve uma chuva muito intensa nesse final de semana. Hoje, aqui em Campo Grande, nós amanhecemos com muita chuva, uma chuva intensa também aqui na capital já durante essa manhã. Inclusive, agora que acabou a minha participação com você no CDC, eu já vou me deslocar para o Nova Lima, que é um dos bairros aqui mais distantes do centro da capital e é um bairro que, infelizmente, sofre muito quando as chuvas são intensas. Então, já vou me deslocar para lá, fazer ali um rescaldo da chuva, saber dos moradores, saber como está a situação, porque por lá a chuva também foi intensa e, geralmente, nesses bairros mais afastados do centro da cidade, alguns pontos ficam realmente muito alagados, ruas de terra também complicam muito a situação dos moradores. Então, partindo aqui, eu já vou para lá. Hoje tem previsão de chuva aqui em Campo Grande para continuar também durante a tarde. Então, a gente continua com tudo isso por aqui direto da capital. Obrigado.